Fala rapaziada, hoje eu tô aqui com ele, Juscimar, ex-bonde dos malandros, agora bonde dos playboys, começou a carreira aí desde muito cedo, esse cara aqui em São Paulo particularmente é estourado e acredito que é aí no Nordeste e em alguns lugares também. Juscimar, falar que primeiramente é um prazer meu, cara, tá te recebendo aqui e cara, a nós já te conheço há bastante tempo e hoje a gente pode gravar essa entrevista depois de vários dias marcados aí e agora deu certo. Com certeza Emerson, eu que agradeço pelo convite, prazer imenso estar aqui, bater um papo com a sua rapaziada aí. É, isso aí. Falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória. É, isso aí, velho, já falamos e, pô, a gente se encontrou, né, um tempo atrás, acho que 2018, 2019, né? Eu acho que foi, eu acho que foi 2019, você apareceu de surpresa em um show meu. E, 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 foi, velho, tu foi o primeiro cara, assim, a me dar oportunidade de ir no show, pô, você acredita, velho? Coloquei você até pra cantar, mas você não quis cantar no show, pô. Recebi alô pra caramba naquele, naquele, naquele show, velho, valeu mesmo, cê é doido. Foi massa, é, a gente sempre, a gente sempre que encontra, assim, os parceiros, divulgadores, os apoiadores, pessoas que dá, dá palanque pra gente aí, né? Porque sem, sem vocês aí fica difícil pra gente. É isso, velho. Pra, pra, pra aparecer, pra, pra divulgar o nosso trabalho e hoje, você hoje é uma referência. Ô, valeu mesmo. No meio do forró, o povo do Nordeste, o povo de São Paulo te considera bastante, isso é muito bom. Mas, primeiramente, antes de nós conversar, quem, quem é Jusimar mesmo aí, quem é bonde dos Playboys, pra galera que não sabe, hein? Olha, pra galera dos Antigos aí, Jusimar é um simples e humilde cantor e compositor do Nordeste. Eu sou da Bahia, nasci na cidade chamada Rafael Jambeiro, Bahia, ali, próxima feira de Santana, Santo Estevam. É perto, olha, num recôncavo baiano, que já é, também perto da Chapada Diamantina, na Bahia. E, graças a Deus, comecei, é, comecei a compor. Na verdade, quando eu comecei a compor, não tinha nem pensamento de cantar. Eu queria fazer música. É, e aí, nessa brincadeira, eu, eu, eu montei uma banda lá na época com o meu irmão, uns amigos meus lá, chamava Bond do Malandro, na época. E aí, eu já tinha umas duas músicas, consegui emplacar alguns sucessos. Já tinha algumas coisas que eu tinha, algumas músicas que eu tinha feito já há um tempo atrás. Joguei nesse projeto e a coisa começou a andar. Aconteceu, né? Começou a andar, procurei uns parceiros que veio assomar com a gente na época e ajudou a dar uma esplandida boa. E acabou que eu fiquei bem conhecido na Bahia, em Minas Gerais, no Nordeste. Antes, meu, de nós ir pra, pra essa história do Bond do Malandro, fala um pouco aí, véi, como é que foi tua infância? Se tu passou dificuldades, se tu foi aquele cara que sempre teve tudo. Como é que foi tua infância, véi? Olha, eu acho que não só eu, como a maioria das pessoas que, que é do meio da música, do Nordeste, todo começo é muito difícil. É, realmente. Nada é fácil. Eu acho que quando a gente já vem de uma família que tem uma condição de vida mais elevada, um padrão mais elevado, né? Fica mais fácil as coisas. Mas quando a gente vem de lá de baixo mesmo, eu morava na roça, pô. Na roça, véi. Eu nasci, eu nasci mesmo, morei na roça até meus 15 anos de idade. Na roça, assim, tu trabalhava de que, mais ou menos? Ai, nego, eu tenho uma história. Até picolé em campo de futebol eu já vendi. Vamos destrinçar essa história. Eu, quando era moleque, sempre eu gostava, já gostava da música ali, né? Tocava as abumbas em uma bandinha lá, um grupinho que a gente montou lá no Nordeste. A gente tocava muita festa junina, muita quadrilha, essas coisas. Eu sei. Fazia muito isso. Eu tocava as abumbas e inventava de estar cantando ali, mas naquela época ali, eu vi que eu acho que esse negócio de cantar não é pra mim, não. Eu comecei a fazer música, foi onde eu comecei a compor. E guardava, ia fazendo as letras e guardando, né? E aí, as coisas foram acontecendo lá, comecei também a mexer com esse negócio de ir pra jogo de futebol, vendia picolé, vendia geladinho. Aí, como meu pai mexia com o negócio de açougue, essas coisas, ajudava ele no açougue do meu pai também. Massa demais. Trabalhei muito com isso aí. É doido. Mas assim, velho, qual a parte mais dura mesmo da tua infância que tu lembra hoje assim? Aí, nessa época aí, quando eu ajudava meu pai no açougue, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos por aí, meu tio chegou na Bahia e me chamou pra vir embora pra São Paulo. Com 15 anos? Eu acho que eu tinha uns 15 pra 16 anos já. Meu tio me chamou e falou, olha, se você quiser ir pra São Paulo trabalhar comigo, trabalhar na obra, eu te levo. E aí, cara, eu sei que na época eu falei, a minha família não queria que eu viesse, que eu tava muito novo ainda. Aí, o meu tio Rayuto me chamou pra vir e falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou pra São Paulo trabalhar na obra. Vim trabalhar de encanador, trabalhei uns 8 anos com ele de encanador. E ia trabalhando de encanador e comecei a gostar da música, né? Como eu já gostava na Bahia, um amigo meu chamado Ailton dos Teclados. Um dia eu tava em casa lá e ele apareceu lá do nada. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Apareceu lá do nada e falou, bicho, tu não quer cantar comigo, não? Tu leva jeito. Comecei a brincar com o primo do Ailton. O Lelo, um amigo nosso lá. E o Ailton foi ver eu cantar e ele gostou. Ele falou, eu tenho um show essa semana já pra tu fazer. Eu falei, mas como assim? Do nada assim? Ele falou, você vai ter que ir agora. Então vamos pegar as músicas ali, ensaiar agora e final de semana já tem show aí. Eu tô com as dadas pra fazer aí. Eu só tô com a cantora e preciso de um cantor. Eu falei, meu Deus do céu. A barriga gelou. Agora assim do nada, eu falei, mas eu tenho vontade de cantar, eu vou tentar. Peguei um repertóriozinho com ele e a gente foi fazer o show. E aí, o primeiro show? Primeiro final de semana já tinha horas com uns três ou quatro showzinhos pra fazer. Embazinho. Caramba, interessante, velho. Fui fazer e naquela época tava difícil as coisas. Eu não tinha o microfone, não tinha teclado, não tinha nada. Pegamos um teclado emprestado na época com o meu amigo Paulo César. Inclusive, encontrei com ele esses dias aí, fazendo uma abertura de um show nosso, lá na região de São Mateus. E foi um prazer imenso rever ele, né? O Paulo César. Emprestou um teclado pra mim, a gente usou esse teclado dele mais ou menos, acho que um... Mais de um ano, usando o teclado dele. Lutando pra comprar umas e o dinheiro não sobrava. É, duro, hein? Não era fácil, não. Mas o cachê naquela época ele já era quanto? Olha, naquela época, meu cachê eu acho que era na média de uns 80 reais, 70, 80 reais. Pois, mas já... Não chegava nem a 100 reais, isso foi o começo, né? Uhum. Bem no comecinho lá. E aí, a gente lutou, lutou aqui, as coisas pra gente aqui mesmo. E em São Paulo não tava fácil no barzinho. Tinha que ter o som pra levar, você tinha que comprar os equipamentos de som, tudo. Tinha que ter o teclado, tinha que ter o transporte. E quando eu tirava o custo de tudo, ficava só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí, pra investir, ganhando pouco pra investir, quando eu tirava as contas, não era fácil, né, filho? E aí eu resolvi, não lembro direito, acho que em 2008 pra 2009, eu fui embora pra Bahia. 2008, 2009. Foi embora pra Bahia. Mas o que foi que fez, assim, tu deixar as coisas aqui e ir embora pra Bahia, velho? Eu já tinha, eu tinha, na verdade, eu tinha uma casinha aqui em São Paulo. Tinha uma casinha aqui em São Paulo, eu falei, poxa, tudo que eu tô pegando pra me investir na música, tá ficando difícil. Então, se eu quero isso, se eu tô na música, eu gosto disso, eu vou ter que investir. Então, resolvi vender minha casa aqui, comprei uns equipamentos, comprei teclado, comprei um monte de coisa, iluminação e fui embora pra Bahia. Caramba, velho. Eu fui montar uma banda lá. Fui embora pra Bahia, montei um outro projeto lá e comecei a trabalhar. Nesse tempo, nesse tempo aí, encontrei alguns amigos que eu, lá na Bahia, e foi me apresentando outros amigos e a gente foi andando. Conheci Zé Paulo Produções, lá em Feira de Santana. Aí Zé Paulo falou, ó, vou botar umas datas pra tu. Começou a botar umas datinhas pra mim, começou a botar umas datinhas pra mim. Uma coisa eu vi lá na Bahia, já tava mais fácil, né? Começou o showzinho melhor. O cachê aumentou. O cachê aumentou. Mas sempre o cachê é mais caro um pouco, né? Realmente. O cachê aumentou. E fui andando, uma cidade, outra cidade. Comecei tocando nas políticas lá na minha cidade. Em algumas cidades vizinhas lá de Rafael Jambeiro. E aí eu comecei a aparecer. O povo foi chamando pra outras cidades. Um determinado tempo, Zé Paulo me chamou pra gente montar esse projeto na época. Bora gravar o Bonde do Malandro? Com esse nome, Bonde do Malandro. Eu falei, rapaz, é legal a ideia. Aí eu mostrei pra ele umas músicas que eu tinha. Fizemos um CDzinho lá, mais ou menos. E aí ele começou levando esse CDzinho pra um e pra outro. Foi levando pra um e pra outro. Começou a acontecer. Aí nessa época, eu cheguei a conhecer o Renildo lá de Itaberaba. Que mexia com... Foi o primeiro empresário de Tayron e Cigano. Que lançou Tayron e Cigano. Que lançou o Mayrone Brandão. Na época o Quarto de Empregada. Não sei, do Ricardo e Rafael Moura e tal. É isso. Ele mexia com essas bandas aí também. Aí eu mostrei o projeto pra ele. Na época ele tava estourado com um rapaz. Ela chamava Mayrone Brandão. Lá da minha região também. Aí eu comecei entrando com um showzinho ali junto com o Mayrone Brandão na região. E comecei a acontecer. A gente gravou o CD novo. Foi na época que eu levei a música Juliana. Ô Juliana! Nesse uma caixa de cerveja que eu bebo. Aí eu gravei Rampeira, Juliana, Americana, Toma Mé, Doce Mel. Foi um repertório que caiu na graça do povo do Nordeste. Cara, mas nessa época do Bond dos Malandros, as músicas que vocês gravavam, Juliana, Rampeira, essas músicas. Algumas eram a regravação de Pepe Moreno? Olha, umas eram... Eu gostava muito, eu curtia muito na época. Eu curtia muito o Roberto, eu gostava muito de Pepe Moreno. Eu conheci na época a música Juliana com Pepe Moreno. Só que era no forró, era um pouco diferente. Aí eu fui lá e falei, olha, como eu já tenho umas coisas minhas aqui, umas composições. Que na época era a música Toma Mé. Como eu já tinha a música Toma Mé, tinha a música Linda Mulher. Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer. Eu já tinha essa... Mostrei pra ela e falei, rapaz, o repertório tá bom. Mostrei essa Juliana. Mostrei a música Rampeira, Americana, Toma Mé, Doce Mel. Na época era da banda Calypso, eu coloquei na batida do Arrocha lá. Ficou topo. Nego, e aí eu gravei um negócio e comecei a soltar ali. Quando pensou que não, nego? O povo começou a ligar, foi pra todo lado, querendo o show. Na Bahia, pra todo lado da Bahia. Chapara de Amantina, Reconcavo Baiano. Aí no Vale de Criçá. E aí, nego, a gente começou rodando, começou rodando. O povo já foi chamando Piauí, Pernambuco. Aí daí a pouco, Safadão gravou música... Gravou Toma Mé, gravou Linda Mulher, A Rei de Ouro. Cavaleiros do Forró. Caramba, todo mundo. Começou todo mundo gravando, todo mundo regravando. E meu repertório foi andando e foi onde eu fui espalhando. E também a banda Trembala. Meu amigo Juninho da banda Trembala foi lá e pegou a música Toma Mé e jogou naquele Arroché, tipo uma lambada. Eu sei, mas a música Toma Mé é da Trembala ou é de vocês? Ah, Toma Mé é minha. É a composição tua? Minha composição. A primeira música que eu fiz, na verdade. Ah, aquela música estourou, não foi, velho? Aí, quando foi um dia eu tava indo pro show no ônibus assim, e do nada lá os meninos colocaram o Trembala pra tocar. Ô, Jussimá, um cantor aqui gravou tua música. Eu falei, mas qual música? É a música Toma Mé. Aí quando soltou lá que eu vi naquela pegada eu achei diferente. Falei, rapaz, esse negócio vai estourar. Eu achei interessante, né? E aí eu tava lutando, era a minha música que eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando a música Toma Mé, que era da minha autoria, e tava trabalhando a música Juliana. De Pepe Moreno. Só que aqui em São Paulo, eu falei, pra mim ir pra São Paulo com essa música aqui tá difícil. A qual? O Trembala com a Juliana, que o Pepe Moreno tava estourado aqui. Toma Mé também. E Toma Mé estourou com o Trembala. Eu falei, agora lascou. Como é que eu divulgo? Mandei pro empresário aqui em São Paulo na época, que chamava Betão C. Betão falou, Juscimar, pra tu entrar aqui com o Juliana não dá. Pra tu entrar aqui com a música Toma Mé também não dá. Que Trembala já estourou aqui com a música. Lá no Nordeste eu já tava bem. O repertório tava estourado. No Nordeste, ali em Minas, alguns lugares, Piauí, Pernambuco, Alagoas. Tava bem tocado. Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que fazer uma música, cara. Eu vou ter que inventar alguma coisa. Inventar um bordão, alguma coisa aqui pra pegar. Foi quando eu fui lá e fiz a música Bora Véi. Um bordão Bora Véi. Porque sempre na Bahia o povo falava, né? Bora Véi, Bora Véi. Na Bahia o baiano sempre falava isso, né? É. Aí eu fui lá e fiz essa música do Bora Véi. Gravei e mandei pra cá, a música estourou. Um Bora Véi. O meu swing é pesado. Bora Véi. Pra ninguém ficar parado. Bora Véi. A polícia liberou. Foi um hino aqui em São Paulo. E nessa época aí tu tava fazendo parte do bonde do malandro ainda, né? Bom a gente deixar bem claro, né? Nessa época aí eu tava fazendo parte do bonde do malandro ainda. Que no caso, o bonde do malandro foi tu que criou ali junto com quem? Na época, no começo mesmo do bonde do malandro, foi eu, meu irmão, né? Qual o nome do teu irmão? O Adenilto, o povo apelidou ele de Matuto Produções. Ah. Aí era eu, Adenilto, o Zé Paulo lá que me deu uma força. Depois a gente migrou pra essa empresa lá, RC Produções. É uma produtora de Itaberaba, que era do Reinido e do Júnior, né? E aí a gente fez o trabalho lá, deu uma estourada. Aí passou um tempo, as coisas... A gente começou a se desentender em umas coisas lá, em umas partes lá. E a gente achou melhor seguir cada qual, seguir seu caminho, né? E aí tu saiu... E aí eu saí e a gente montou... Que ano foi que tu saiu do bonde do malandro? Eu acho que foi em 2010, parece. Mas o que meio que aconteceu ali com o bonde do malandro? O que depois tu saiu ali? O que realmente aconteceu com a banda? Depois que eu saí, eles ficaram lá, botaram outros cantores lá, entrou uns dois, três cantores. Aí, eu não acompanhei mais os trabalhos, né? Ficou um pouco de lado lá e eles pararam. Querendo ou não, a cabeça da banda era tu, né? Eu lembro que aquele DVD que... Sempre, sempre a coisa fica mais fácil pro cantor, né? Aquele DVD que você... Não sei onde foi aquele DVD, velho. Foi Boa Vista do Tupi. Caramba. Lá perto de Itaberaba, Rui Barbosa, lá na Chapada Diamantina. Volta aqui de gente que DVD, né? Foi um DVD massa. Vira e volta e eu vejo aí nos aplicativos a galera botando aí, velho. Com certeza. Até hoje o povo manda muito pra mim aí. Hoje, assim, você cantando aqui no bonde do malandro, o povo sempre manda, né? É, se chegasse culturalmente o convite pra tu voltar a fazer as antigas no bonde do malandro, tu voltaria? Olha, hoje eu tô em outra vibe, né? Em outro... Tá no outro momento da carreira, né? Outros projetos, né? Com o bonde dos playboys. Graças a Deus, uma banda que já é super conhecida aí no Brasil todo. Na verdade, muito sagrada, né, velho? Inclusive, esses dias o Júnior me fez até um convite. Que Júnior, Júnior? O Júnior, que era sócio do Renido lá do bonde do malandro, na época da produtora, que ele trabalhou muito comigo lá. Júnior me fez o convite e o povo tava pedindo muito o bonde do malandro pra ele, pra gente fazer alguma coisa juntos, né? E aí você... Aí ele falou, você não quer fazer não um TBT aí? Um show de TBT especial? Eu falei com ele que no momento agora também tava meio puxado pra mim fazer esse projeto porque eu tô fazendo esse DVD novo, a gente tá em outra vibe, então tem uns compromissos, eles têm agenda pra tá cumprindo, não é fácil, né? É que cê vai gravar um DVD aqui em São Paulo agora, né? Com certeza, agora dia 22 de outubro. Vai ter alguma participação nesse DVD? Vai ser top, vai ser bom demais. Quem é que vai participar pra galera esperar? Olha, vai tá participando o meu amigo Nelson Nascimento, o rei da pisadinha, vai tá participando o meu amigo Júnior do Trem Bala, meu amigo Caio Costa, Vítor e Marcel, deixa eu ver quem mais aqui, as patroas do Piseiro. Vai ter Júnior Almeida. Uma turma boa, hein? É muita gente. Interessante. Mas aí depois que tu saiu do Bonho dos Malandros, tu foi lá que... Ah, também, João Falcão, o rei da Cacimbinha, vai tá gravando junto com a gente também na mesma noite lá. Massa demais. Mas aí depois que tu saiu do Bonho dos Malandros, tu foi lá e criou o Bonho dos Playboys. Aí na época que eu saí do Bonho dos Malandros, um amigo meu lá de Rafael Jambeiro, chamado Marcelo Magalhães, um cantor de Arrocha aí. Ele trabalhou muito comigo, Marcelo vendia CD na banda, me ajudava, ajudava a me divulgar. Aí Marcelo falou assim, mas eu tenho uma sugestão de um nome aqui, massa. Bonho dos Playboys. O que que cê acha? Eu falei, ah, Marcelo, eu gostei. Bora gravar? Bora. Tiramos o repertório. A gente foi pro estúdio de Ademir lá em Candeias. Ademir é onde grava Silvano Salles. Não sei. O homem é estourado lá na região. Aí fui lá, fiz esse CD do Bonho dos Playboys. Começou a aparecer também, graças a Deus. Me ajudou bastante. Mas que ano foi que o Bonho dos Playboys, na verdade, começou com o solo mesmo que é do Bonho dos Playboys? Ó, o Bonho dos Playboys a gente começou, acho que foi lá pelo meado de 2010 pra 2011. Ah, massa demais. 2010. E aí quando tu começou no Bonho dos Playboys, já veio cá pra São Paulo. Deixou o Nordeste lá? Não, é que a gente rodou muito lá na Bahia, Minas. A gente rodou muito no Nordeste. Tocamos um pouco Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Tocamos um pouco Paraíba. A Bahia é muito grande, né? Pra gente dar conta de rodar na Bahia ali. Não é fácil, não é? É muitas cidades, muitos lugares. E aí a gente veio rodando, Tocantins, Brasília. Pará eu não fui, não. Até hoje ainda a gente não fez show no estado do Pará. Caramba, velho. Não teve oportunidade de fazer show ainda lá. Mas a gente é bem conhecido lá. Aí a gente veio, Tocantins, Brasília, já com bons Playboys. Tocantins, Brasília. Uns lugares de Goiás. Aí Minas Gerais, que a gente rodou muito Minas Gerais. Minas abraça a galera da Bahia, né, velho? Vale do Mucuri, Vale de Quitionha, Norte de Minas. Aí já veio pra São Paulo, interior de São Paulo. E a gente ficou nessa região. Mas hoje mesmo os teus shows concentram mais aqui em São Paulo, né? Hoje a gente faz muito em São Paulo, interior de São Paulo. Depois da pandemia a gente veio pra São Paulo, ficou mais em São Paulo, né? Após a pandemia a gente ficou mais em São Paulo porque conseguia fazer um showzinho ainda. Na Bahia parou tudo, foi complicado. E na pandemia, velho, como foi que tu se virou? A gente fazia as lives, fazia as lives. No começo logo da pandemia foi difícil, Emerson. Foi, velho. Foi muito complicado. A gente ficou vivendo mais de negócio de direito autoral, de live, dessas coisas. Mas fazer uma live boa, cê sabe, não é fácil, né? Pra levar, deslocar a equipe, gente, não é fácil. Mas até hoje você ganha uma grana ainda de direitos autorais daquelas músicas que você... Dá um direituzinho. Daquele repertório meu antigo, teve uma música minha também que estourou aí com o alemão do forró, chamada Balança o Povo. Vem aqui, balança o povo. Todo mundo gosta. É tu como você, essa música, velho? É, essa música é minha, a composição é minha. Caramba, velho. Aí ela estourou com o alemão do forró, com alguns cantores de Minas Gerais, do Espírito Santo. Vários cantores gravou, até o Robério regravou ela no churrasco do Robério. Ele regravou ela também. E é uma música que me dá um direito autoral muito bom. Caramba, velho. Não que dá pro baixo, mas no mínimo direito autoral dá pro cara te dar pra tirar mais de 10 mil no mês, velho, direito autoral. Ah, não consegue tirar isso tudo, não. Hoje em dia tá meio complicado. E tem muita música minha aí que deu problema, as pessoas plagiaram, ficou com o direito autoral retido. Que hoje em dia isso tá um grande problema, isso. É, é. As pessoas plagiando música aí, o E-Card vai lá e bloqueia, aí você tem que provar, você tem que documentar. Tu já teve alguma música plagiada assim, alguma famosa assim que tu lembra? Essa mesmo, Balança o Povo, o Povo, o Povo fizeram dupla edição. Tem gente que faz sacanagem mesmo, sabe? Não sei como é que é. Pega, regrava sua música e faz edição. Outros fazem por acidente, por acaso. Hoje em dia tem muita gente também que tá fazendo isso. É muito errado isso. A pessoa pega teu álbum e distribui pro digital. Isso aí traz problema pro teu canal do YouTube, pra tuas redes sociais, pra tuas plataformas, entendeu? Uhum. Outras pessoas distribuem sem a gente autorizar. Eu tive uma música minha agora, uns dias atrás, aí a música do DJ. Lembra? Quando o DJ é bom, solta o som. Eu tô ligado. Solta o som, bota o povo pra dançar e o clima ficar bom. Levanta o som. Essa música aí, o pessoal do Nordeste começou a regravar ela. Só que eles mudaram a letra. Fizeram tipo um plágio em cima. Botaram, meu forró é bom. Meu forró é bom. Solta o som. Muda alguma coisa e faz a letra lá e vai e edita pra eles. Isso é plágio. Hoje em dia, os cantores do Nordeste, ainda mais se tratando com atores de funk daqui de São Paulo, a galera critica muito os caras do Nordeste por causa disso, né, velho? Porque muitos cantores estão fazendo essas questões de diversão. Pegam a música de cara, botam no piseiro e dá problema, né? Muitas vezes as pessoas pegam a tua melodia. Pega a tua melodia e faz uma letra em cima. No Nordeste acontecendo muito isso. Eu acho muito errado isso. E olha que... Eu já passei por isso, né? Já fizeram isso com algumas músicas minhas. Fizeram com o Bora Véi. Já fizeram até com a música ali da Mulher. Já fizeram... Eles trocam o título, fazem outro título. Mas em cima da tua melodia, tudo igual a tua música. Só troca a letra. É que eu gosto pra caramba do movimento da galera do Nordeste. Afinal, porque meu canal é do Nordeste. Mas isso é verdade, velho. A galera pega mesmo. Não todos que fazem isso, né? Não tem. Alguns que fazem isso, não sei se... Às vezes não sei se faz por sacanagem ou se faz mesmo por se divertir. É que... E às vezes isso aí acaba atrapalhando a gente. Quem acompanha meu canal aí com certeza vê que direto eu trago o assunto envolvendo música. Que música dá problema. É plágio. É isso. Ah, dá, dá. Passa a mão, velho. É complicado, né? Dá sim. Agora mesmo o menino que mexe com... Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra ele. Pra o meu amigo Hélito Paulista. Valeu, Hélito. É nóis. Ele resolvendo essas documentações minhas aí que... Esse negócio de plágio. Às vezes o cara faz uma dupla edição, você para de arrecadar, para de receber daquela música. Aí você tem que provar, tem que documentar, tem que... Perante o ECAD, perante a sua associação, né? Mas graças a Deus sempre a gente consegue resolver. Graças a Deus. E se eu não me engano bem... A banda bonde dos playboys se envolveu em um acidente, não foi? Foi sim. Foi em 2013? 2012. 2013 pra 2014. O Réveillon em 2014. Como foi esse acidente, velho? Olha, a gente tava... A gente tava vindo, tocando o Réveillon numa cidade do lado de Goiânia. Ali... Uma cidade chamada Rio Verde, Goiás. Quando a gente tava vindo embora, o ônibus faltou freio numa descida lá. Caramba, velho. O ônibus faltou freio na descida e o motorista foi tentar... No final da descida tinha uma rotatória. Dava pra ele ter passado direto. Ele foi tentar fazer a rotatória. Se apavorou. Quando ele puxou, o ônibus virou. A velocidade tava um pouquinho... Acima. Devido à descida, né? Embalou muito o carro e ele se apavorou. Dava pra ele ter passado direto na rotatória. E aí, velho, como foi o negocinho? Você sofreu algum tipo de ferimento? Na época eu quebrei todo, cara. Foi complicado. Ficou algum tempo afastado? O meu produtor na época, que era o Rômulo, ele morreu. Morreu? Foi. Ele que era meu produtor, gravava, fazia tudo pra mim na banda. Primeira viagem que ele... A primeira viagem que ele fez comigo na época. Aí faleceu, né? Nunca tinha viajado, inventou de viajar esse dia e... Acho que é coisa do destino, né? A gente não sabe. Caramba, velho. E aí no... E o meu iluminador também, na época, o Daniel. Primeira viagem dele também, que ele fez comigo. Ele sofreu um acidente também. Ficou paraplégico, ele. Caramba, triste. Até hoje vive aí lutando aí. Não é fácil, cara. Tu não tem trauma disso não, velho? Ah, pra mim, entrar dentro de um ônibus demorou, viu? Eu não conseguia viajar, dormir. Viajava mais de van, carro pequeno. Toda vez que eu entrava num ônibus maior, ficava apavorado. Na época também, claro que o maior prejuízo é pra quem perde a vida e pra quem ficou paraplégico, né, velho? Mas também pra tu também. Acho que a questão do prejuízo foi maior, né, velho? Ah, com certeza. A gente atrapalha tudo, né? A gente toma prejuízo financeiro, prejuízo... E tudo, né? Psicológico e tudo. Psicológico, abalo psicológico. Naquela época ali a gente tava com muito projeto, tinha muita coisa marcada, muitos shows. Teve que cancelar a agenda, recomeçar... Ficou mais ou menos quanto tempo parado, Jusma? Naquela época... Perdeu o ônibus, né? É, velho. O ônibus que a gente viajava, foi perca total. O ônibus era de vocês ou era, tipo, alugado aí? O ônibus era nosso, o ônibus. E... Tava pagando parcela ainda na época. É uma loucura total. Naquela época tu ficou quanto tempo parado fora dos palcos, assim, mais ou menos? Olha, eu... Eu fiquei, na verdade... Nas semanas logo, nos primeiros meses, teve que cancelar. Depois teve que dar... É que não tem jeito, né? Andamento, porque as dívidas aumentou tudo e começou a chegar um monte de dívida, né? Tinha que pagar o prejuízo. Além de estar parado, na época tinha que devolver dinheiro de contratante. Teve que devolver dinheiro de contratante. Teve que pagar os prejuízos do acidente. Aquele prejuízo ali financeiro que causa, né? Eu sei. Muita coisa pra bancar, pra pagar. E querendo ou não, naquela época ali, tu tava no auge praticamente. Tava, tava, tava bem. Naquela época a banda tava bem. Tava bem procurada, tava... A gente tava com umas quatro músicas bem tocadas na época. O povo tava procurando muito. A gente tava tocando Brasília, tava tocando Goiás, tava tocando São Paulo, tava tocando Minas, tava tocando Paraíba. Várias regiões, a gente tava rodando bem. Minas Gerais mesmo, a gente tinha muitos shows. Bahia. Aí teve que dar uma recomeçada de novo. Muitos desanimaram que tava do nosso lado ali, somando, ajudando. Muitos desanimaram, saíram fora, pararam. É que é quase que impossível o cara não desanimar, né, velho? É, com certeza. Começa a lembrar das coisas, né? E a vida é nossa, Emerson mesmo. Às vezes quem é nosso fã, a pessoa que curte nosso trabalho, que é o nosso fã mesmo, não tem nem noção, às vezes, o que a gente passa nos bastidores, né? Eu já fui em alguns bastidores de show e eu sei muito bem como é que funciona. Ali na hora do show, ali é uma loucura. Nos bastidores do dia a dia, investimento, trabalho, tudo é gastando muito, não é fácil. Você gravar um trabalho, botar esse trabalho pra andar, você gasta muito pra você aparecer. Gasta de tudo. Se você não gastar, o trabalho não anda, sabe? Organicamente, hoje não é fácil o trabalho andar organicamente. Não anda não, é difícil. Então você tem que pagar os parceiros pra trabalhar, pra divulgar, os divulgadores, né? Exatamente, velho. Aí sempre tem aqueles que dão aquela força, que dão aquela moral pra gente, vai na amizade, divulga a gente na amizade, posta na amizade, dá aquela força. Mas a maioria hoje não faz isso, né? Na questão do cash, né? Na questão do dinheiro, tem que pagar pros caras se animarem pra trabalhar. Mas, Juscelino, deixa eu te falar, na época que vocês estouraram ali, o monte dos malandro, o monte dos playboy, era o que menos? Era a pisadinha, a rochadeira ou a rocha? Olha, quando a gente começou ali, era tipo uma rochadeira. Era uma rochadeira e uma pisadinha, né? Que depois foi mudando o nome pra piseiro. Eu comecei a cantar esse ritmo mesmo, a pisadinha eu comecei a cantar na época que eu inspirei muito em Nelson Nascimento, na época. Nelson Nascimento foi o primeiro cantor que estourou no Nordeste, né? Exatamente. Uma pisadinha e todo mundo que cantava começou a gostar daquilo, né? E começou a botar no show também. Eu comecei a tocar na época, comecei a tocar a pisadinha por causa do Nelson Nascimento. E eu lembro que em 2004, 2005, 2006, nosso nascimento era febre, né? E a rochadeira, na época, a rochadeira lá na época que estourou muito, que inspirou muita gente lá na Bahia, a rochadeira teve vários. Teve o Trio da Ruana, o Luizinho, o Bonde do Maluco, na época o Quarto de Empregada, né? Quarto de Empregada é a inspiração pra muita gente. Foi uma das primeiras que estourou lá no Nordeste, na minha região mesmo. A minha cidade é perto de Feira de Santana, os meninos eram de Feira de Santana, sempre a gente tava ali, tocando junto, perto, mesmo as regiões ali. E era o sucesso que rolava na região lá. Do Arrochadeira era aquelas bandas, né? Caramba, era topo. O Márcio Moreno. O Márcio Moreno. Estourou nessa pegada Arrocha Arrochadeira, né? Exatamente, com percussão, né? Sim, sim, sim. E esse ritmo ali o povo de Minas Gerais gosta muito. Pior que é verdade. Como eu gravei as duas pegadas, tinha a região que a gente entrava através da Arrochadeira. Como, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, pro lado do Tocantins ali, a gente entrou muito com esse ritmo de Arrochadeira. Já pra São Paulo, interior de São Paulo, em alguns outros estados aí, a gente entrou mais na Pisadinha. Na Pisadinha. A galera que pensa que a Pisadinha vem de hoje tá enganada demais. Porque a Pisadinha fez o seu. Ah, tem muito tempo já. Por que, querendo ou não, naquela época, esses ritmos meio dançantes, assim, já existe há bastante tempo. Por exemplo, você pega o bonde dos malandros, na época que tu cantava ali, aí tu pega a banda déjà vu, que era esse estilo meio assim. Claro, tinha esse, era o tecno, tecnomelode lá, né? Na época que eu comecei. Mas mesmo, era aquele meio, esses ritmos surgiam assim, a tarraxinha e tal. Com certeza. Naquela época que eu comecei, naquela época que eu comecei com o bonde dos playboys, quando eu saí do bonde dos malandros, eu já tinha uma estrutura lá de ônibus, de iluminação, tinha tudo lá. Conforme eu saí de lá, eu tive que comprar tudo. Tive que comprar transporte, tive que comprar iluminação, equipamento, tive que comprar tudo. Naquela época, foi a mesma época que começou o meu amigo Gê Anderson. Gê Anderson e Juninho em Portugal, na época, na banda déjà vu. Inclusive, a gente foi comprar o ônibus no mesmo lugar. Eles compraram um na época e a gente comprou o outro. Pra você ter noção, né? O ritmo, antes da galera criticar e falar que eu falei que déjà vu era pisadinha, eu tô falando esse ritmo mais de DJ, com teclado ali, tipo que surgiu o bonde dos malandros. Aí veio o déjà vu, tá rachinha, tá... Sorró eletrônico. Mas essas bandas surgiram naquela época ali, que era fé, pô, na Bahia, velho. Com certeza, eu, naquela época ali que eu comecei, que eu comecei a rodar com o bonde dos playboys, naquela época ali ainda tinha muita banda, ainda que era banda completa, Tinha. Tinha muita banda, muito cantor ainda que trabalhava tudo com banda completa. E naquela época ali, eu ensaiava em Salvador, ensaiava no Alto do Andu, aqueles cantores, a maioria ali, eu via aqueles cantores, via Léo Santana, via Robição, eu via Mário, na época do troco, aqueles cantores ali, sempre tava ali no Alto do Andu, aí eu comecei tocando esse ritmo eletrônico em Salvador, a rochadeira e a pisadinha, os caras ficavam sem entender nada. Ficava meio que... Que negócio é esse de teclado? Tipo coisa feia, né? Era, eu achava estranho, né? Eles achavam estranho, porque em Salvador as bandas eram enormes. É, só o bandas... É, só o bandas... Banda imersa, o palco era com 15, 20 pessoas em cima do palco, as bandas tocando, era loucura. E aí tu chegava, tipo, só com o teclado embaixo do braço. Aí eu chegava com o teclado, teclado, guitarra, naquela época já tinha até uma equipezinha maior, né? Era teclado, guitarra, Hermínio, Hermínio Félix fazia contrabaixo comigo. Sim, rapaz. Percussão, botava as dançarinas, 3, 4 dançarinas, iluminação, aí ficava um negócio bonito. Mas os caras não entendiam, né? Naquela época ali que já dava um resultado, já rendia pra caramba. Eu tinha um operador de som muito bom que acompanhava a gente, era meu amigo Bira. Bira que já trabalhava lá na época, eu trabalhava com o Capitão Axé, Cláudia Leite, esses cantores, o Bira andava comigo, então ele tirava um som top. Então a gente chegava pra tocar ao vivo ali em Salvador, nos eventos ali, e os caras não entendiam nada. Como a gente rendia o teclado bem programadinho, né? Mas naquela época, tudo e tudo já foi tipo discriminado, velho, por tocar teclado alguma vez assim? Ah, meu filho, dentro de Salvador era, viu? Certo. Dentro de Salvador e algumas cidades ali de interior, o povo... Discriminava demais. O povo discriminava muito, né? Alguns lugares que a gente ia tocar, porque naquela época rolaram muita banda grande. Com muita gente no palco. É que até hoje você pode olhar que dentro de Salvador, a rochadeira não entra. Eu quero saber que preconceito bobo do discurso é esse. Então, nessa época eu conheci Ney Rocha, eu conheci Ney Rocha, e Ney Rocha mexia no alto do Andu com Arthur, Edilson, Eliomar, Edilson dos Bambas, Eliomar. E aí eu conheci eles todos, Ney acabou me levando pra lá. Chopara de Medicina, ele botava ele pra tocar. Ensaias no alto do Andu, botava o bondes playboy pra tocar. Eu guardava até meu ônibus lá dentro, da casa de show. E aí a gente fazia um monte de show lá. Vira e mexe, o pessoal me contratava, Ney Rocha ia lá e empurrava lá e vendia a banda e os caras não entendiam nada. Aí, às vezes, as bandas abriam o show pra gente, aquela banda enorme em cima do palco. 15, 20 pessoas tocando no palco, aí chegava o bondes playboys. Um teclado, um sax, um baixo, uma guitarra, quatro dançarinas. Os caras achavam estranho, né? Pra encher o palco botar só as dançarinas. Com certeza, os caras achavam estranho, botavam uma iluminação, ficava bonitinho ali. Mas pra entrar mesmo dentro de Salvador não é fácil, cara. É difícil, difícil. Com esses ritmos aí. Hoje em dia, hoje em dia lá eu vejo uma porrada desses cantores na época que me criticava lá, tudo tocando piseiro, com teclado. É verdade, velho. Olha como a coisa muda, né? Mas é que, querendo ou não, velho, o tanto de banda que tem hoje, você tocar com teclado é bom que economiza, né, velho? Você botar 20 pessoas dentro de uma banda pra fazer, velho, uma grana pra... É que de todo jeito não tem jeito pra gente não... Não tem jeito pra gente não ter uma equipe um pouquinho grande, né? É. Porque não é só os músicos que estão no palco. Tem os Rhodes e tal? É, tem Rhodes, é um iluminador, é um operador de som. Tu leva o operador de som contigo? Sempre tem um motorista, não tem jeito. A gente tem que ter uma equipe um pouquinho puxada, não tem jeito. Mas já pensou se tu tivesse baterista, não sei o que... Aí o investimento é maior, tem que ter uma mesa de som própria com... O investimento é outro. Exatamente. Não tem jeito. Aumenta mais ainda. Além do que a gente já tem, aumenta mais, né? Exatamente. Porque trabalhar com banda ao vivo ali não é fácil, não. Com uma equipe grande... Tu acha que hoje em dia, a gente que o movimento piseiro tá grande aí em todo o Brasil, tu acha que um dia ainda volta, a banda completa, ainda piseira... A banda completa em si, velho, que hoje é mais do no... Olha, eu vejo um monte de cantor aí que... Que ele pega aquilo que o teclado faz, eletrônico, e joga na banda lá e fica legal também. Fica legal. Isso eu tava até conversando com um amigo meu. A maioria hoje dos artistas, hoje do sertanejo, tá tocando piseira, pisadinha. A maioria. Eu tava até conversando com um amigo meu, que ele é... É forrozueira lá, que o Jim, ele tava falando sobre isso. Ele falou que, esse dia ele foi num show de chão de avião, disse que, pô, não tinha banda completa, mas o swing era o mesmo, hein? Com certeza, com certeza. Tudo que o teclado faz hoje... Tudo que o teclado faz hoje, as bandas que tocam piseiro, eles têm que migrar e fazer tipo aquilo. Não é eletrônico que sai o ritmo do teclado, mas na banda mesmo ele tem que fazer praticamente do jeito que o teclado faz. Chega com mais qualidade, chega melhor. Dá aquele ânimo, né? Tocar com banda em cima do palco, uma bateria, uma percussão, fica... Fica legal, né? Até o clima do palco, dos músicos, é outro ânimo, né? Mas pior que a galera... Tem muita gente que pede, né? Banda completa hoje em dia, de palco e tudo, mas tem gente que vai pro show e não vai ouvir banda não, velho. A galera só vai pra... Com certeza. Eu acho um teclado, eu acho assim, um teclado bem programado. Hoje em dia com esse negócio, os teclados hoje evoluíram bastante, né? A qualidade de som mudou muito, ajuda bastante. Então, um teclado, um piseiro, uma rocha, uma rochadeira bem tocado no teclado, bem programado, não deixa a desejar, não. Já não, velho. Mas voltando, tu acabou falando aí que Hermínio Félix tocou pra tu, né? Pra galera que não sabe, Hermínio Félix é esse monte do serrote, viralizou e tudo mais aí. Olha, Hermínio... Eu conheço Hermínio... Eu conheço Hermínio acho que desde 2007, 2008. Conheço Hermínio há muito tempo. E vi Hermínio tocando em algumas bandas da Bahia lá, de Axé, e uma vez eu falei com ele, eu falei, Hermínio, tu não tem interesse em tocar comigo, não? Como tu toca o... Baixo. Como tu toca o pagode da Bahia, que é meio parecido com a rochadeira, né? Exatamente. Então, no meu ritmo, ficaria legal, tu não quer fazer um teste comigo, não? Aí ele falou, é topo. Começou rodando comigo, ele já tinha o projeto dele do bom de serrote, né? Que era... Ele fazia mais brincadeira, pra internet mais os começos lá. Ele sempre foi um cara muito avançado nesse negócio de internet, hein? Foi, foi. E Hermínio começou. Cedo. Foi um dos primeiros caras que começou na internet, fazendo aquelas brincadeiras dele, aqueles vídeos engraçados, comédia. Aí a Hermínio começou a tocar comigo, começou a tocar comigo e deu certo. Ficou legal o esquema dele, ele tocava muito baixo solano. Ele é bom, né? Era top. E aí a gente veio e gravou o DVD do Boravé, aquele DVD do Canecão, de São Paulo, que foi 3 mil pessoas, foi uma loucura. Foi um DVD top, aquele DVD ficou na história, até hoje o povo comenta, curte muito ele ainda. Aí a Hermínio gravou aquele DVD comigo, só que ele sempre falava comigo, eu tenho meu projeto, nem todos os shows eu vou poder fazer contigo, nem toda viagem também eu vou poder fazer. Mas nessa aí a gente rodou muito ainda, acho que uns dois anos e pouco juntos ainda. Cara, mas depois ele resolveu sair. Foi, foi, a gente gravou o programa da Eliana ainda no SBT, fizemos muitos programas na Bahia, fizemos algumas televisão aí afora, foi muito bom. Como é que é Hermínio Félix no Batidores? Ele é aquele cara pra cima mesmo, brincando. Olha aí, eu vou te falar, bicho. Hermínio fazia cada um com nós, cara. No ônibus ele aprontava muito nas viagens. Dentro do avião, tinha hora que eu chegava dentro do avião, Hermínio, hoje eu vou aprontar no avião, no voo. Eu fazia de conta que eu não conhecia a Hermínio. Rapaz, é sério, velho. Hermínio gritava dentro do avião, Hermínio dizia que o avião ia cair. Aquelas brincadeiras dele, né? Eu sei como é que ele é bem, bem, bem. Eu falava sempre, falava, Hermínio, tu vai apanhar a qualquer hora. Tu vai apanhar ou tu vai ser preso, Hermínio, qualquer hora dentro de um avião desses aí. É que ele é bem humorado, né? Ele é bem pra cima, né? Com certeza, sempre quando ele ia viajar, ele falava, gente, o que é que eu falo no avião hoje? O que é que eu... Pra gravar os stories daquela época, aqueles vídeos dele. Era vídeo, nem stories era. Era vídeo mesmo. E aí ele colocava lá, o povo pedia, faça isso. Aí ele tinha que cumprir o que o povo pedia, né? Aí chegava dentro do avião, ele aprontava. Caramba, top demais, velho. Muito divertido, Hermínio. É verdade, velho. E hoje, velho, o que é que tu acha da diferença? Tu foi um cara que... Eu sempre passei essa pergunta pra galera que eu entrevisto, que vive de música aqui dentro de São Paulo. E tu é um cara que pode me responder muito bem disso, porque tu teve uma experiência muito grande dentro do Nordeste, e tem uma experiência aqui dentro de São Paulo. Qual a diferença de você trocar lá no Nordeste pra trocar aqui no Sudeste que vem? Ô, Emerson, ó... São Paulo, a diferença maior do Nordeste lá é... Primeiramente é o som, né? E o público, né? Porque lá a gente faz muito show de rua, faz muita festa de prefeitura, e o som é grande. Aqui nas casas de shows, quando eu cheguei em São Paulo logo, eu estranhava. Aí eu chegava num lugarzinho pra tocar, o ambiente é diferente, o som é bem menor, não tem limite pra som, tem controle. Lá na Bahia, o som é... O pau quebra até 10 minutos. É de doer a barriga, né? O som é pesado, o som é maior, o som é grande. Aqui em São Paulo, uma coisa que eu estranhei muito foi as qualidades dos sons, né? Sons pequenos. Quando a gente vai no CTN da vida, numa arena sertaneja, umas casas dessas aí, o som é muito bom, potente, qualidade boa, mas não só... A gente não toca só nesses lugares, né? Tem que tocar em tudo. Tem uns lugares que a gente chega aqui, pelo amor de Deus, mas a gente tem que tocar, né? Tem que tocar. Em respeito ao público. Exato. Quando eu cheguei logo com o pessoal da Bahia, a equipe da Bahia, os caras chegavam aqui, olhavam o som e falavam, rapaz, não dá pra tocar nesse som, não. Eu falava, vai acostumando, aqui é assim mesmo. A gente sai do CTN, chega ali na frente, tem um lugar que o som não é igual que a gente tocula lá. Uma casa de show com camarim grandão, você pega outro pequeno. Com certeza, com certeza. Tem disso tudo, né? Às vezes também a gente sai de um show que tá lotado, aquela multidão, chega em outro, já não tá muito e você tem que tocar na mesma pegada, com a mesma energia, com o mesmo respeito ao público, né? Tem que aprender a conviver com isso, né, velho? Com certeza, tem tudo isso. Mas aqui em São Paulo, velho, tem como o cara que vive aqui tocando... Porque quando eu falo São Paulo, não é só dentro da capital, porque tem muito show pro lado do interior também. Tem como você manter uma estrutura com ônibus e tudo, velho? Olha, de ter tem, Emerson. Tudo é momento também, né? Tem momento que você tá bem, tem momento que você tá arrastando muita gente, tem momento que dá uma baixadinha, tem momento que você acerta uma música, tem momento que uma música tua viraliza, cai na boca do povo. Por exemplo, aqui, às vezes tem cantor aqui que, em São Paulo, ele não tá tão bem, mas lá em Ribeirão Preto, ele já tá bem. Entendeu? E outro, os shows aqui fora de São Paulo, um pouquinho aqui, às vezes a diferença já é maior, né? Já dá mais público, já dá mais gente. Meus shows quando eu vou na região de Ribeirão Preto, inclusive, esses dias atrás, eu fui em Serrana, fui em Serrana em Ribeirão Preto, fiz um final de semana naquelas cidades vizinhas lá, foi top. É um show maior, é um sons melhor. Entendeu? Tem tudo isso. A gente encontra muita gente do Nordeste, região de Ribeirão Preto, você encontra muita gente de Minas Gerais, e é um pouco diferente, né? Exatamente. Quando você toca lá em, por exemplo, lá em Serrana, em Ribeirão Preto, parece que você tá tocando na Bahia. A qualidade do som é melhor, né? Já o público é maior também. Também o público já é mais pra cima. Com certeza, o povo é mais animado, porque aqui tem muita opção, a cidade grande tem muita opção, né? Exatamente. Tem muitos lugares, muitas festas, muitos shows, e às vezes você vai pra uma cidade menor, ó, talvez a opção da noite é só aquela. É a melhor que tem aqui. O povo se reúne e para pra ir vestigiar o artista ali e curtir, né? Aqui chega o final de semana, o cara vai concorrer com o Gustavo Lima da vida, o Safadão, os caras estão aí. Você vai fazer um show na Zona Norte, chega na Zona Norte, tem, talvez, Zona Norte de São Paulo, ali perto tem um show grande com o Gustavo Lima, com o Safadão, com o Xan de Aviões. Com o João Gomes, esse cara tá estourado. Com as festas grandes, né? Às vezes você vai concorrer com uma festa grande ali, queira ou não queira, já tem outras casas menores também que já vai puxando gente, tem uns barzinhos que já vai puxando gente. Quando você vai no interior, às vezes a opção é só aquela sua. É, você tem razão nisso aí. Por isso que os shows lá, às vezes é com mais pessoas, o público é maior, tem mais gente, né? A estrutura é maior. Quando um show desse aí é mais esperado, o cara acaba botando uma estrutura de som melhor, né? Tem tudo isso. Verdade, verdade. Mas e aí, Justimar, o que é que o bonde dos playboys tá preparando aí para os próximos meses, velho? Olha, agora a gente tem um DVD agora em outubro que a gente vai fazer, né? Aham. Vamos gravar esse DVD no Espaço Bi, em Taboão da Serra, que é uma casa de show linda, uma casa de show top, uma das melhores casas de show da região. Como eu tinha gravado um DVD uma vez no Canecão, foi um sucesso... Estrondoso. Absoluto, né? Absurdo lá. O povo sempre me falava, meu amigo Edinho Produções, sempre me chamava, Justimar, vamos fazer um DVD de novo. Porque na época, Edinho trabalhou muito nos bastidores, né? Do meu DVD, na divulgação de rua, essas coisas. Edinho Produções trabalhou nesse DVD do Canecão. E foi um sucesso. Ele falou, ó, o lugar hoje da gente gravar um DVD é o Espaço Bi. O povo jovem mistura muito o público, é um público bem misturado lá, é muito bom. Aí, como ele me chamava há muito tempo, eu falei, rapaz, acho que tá na hora da gente fazer um DVD, fazer um trabalho novo, com umas imagens novas, um projeto diferente aí, diferenciado, né? Diferente. Ele me chamou, a gente fechou e convidei os amigos aí, chamei o João Falcão, o rei da Cacimbinha, pra fazer também na mesma noite, pra ajudar nas despesas, né? Exato. Diminuir um pouquinho o custo. Pra gente fazer um DVD desse sozinho, é pesado. Pesado mesmo. A despesa é grande e hoje em dia a gente não acha tanto apoio pra cobrir tudo, né? Deslocar uma equipe de som, de estúdio, de luz, de... É muita coisa, né? Pra gente fazer um trabalho desse, o custo é grande. Aí, chamamos os parceiros pra reunir, aproveitar, mandar um abraço aqui pra Juraci Produções também, que trabalha com o João Falcão aqui em São Paulo. Fizemos o projeto junto e estamos nessa aí. Graças a Deus, né, velho? Graças a Deus. Chamei o Trem Bala, Juninho do Trem Bala pra vir participar. Quem sabe a gente vai cantar o Tom Mamé junto lá, né? E outros amigos meus, Caio Costa, convidei Caio Costa, ele veio, Júnior Almeida também, um menino muito bom. Vem também as Patruas do Piseiro, que é um produto aí do meu amigo Ronaldo, na Turbinados Telecom, parceiro também que soma com o Banho dos Playbuns, que tá nos ajudando bastante. Convidei as Patruas do Piseiro, elas também vão estar nesse DVD. Como eu trabalho com Atitude Mix, com o meu amigo David Neto, Tufinho, né? Nelson Nascimento, a gente trabalha junto sempre no mesmo escritório. Convidamos o Nelson Nascimento, ele vai fazer o show também na mesma noite. E gravação mesmo vai ser Bonde dos Playbuns, depois o Rei da Cacimbinha. Mais show completo, vai ter Nelson Nascimento, Bonde dos Playbuns, Rei da Cacimbinha. Participação, Caio Costa, As Patruas do Piseiro, Júnior Almeida, Iguinho Alves, o Iguinho Alves, que pra galera que sempre me procura, cadê o Iguinho, aonde ele tá, que ele cantou aquela música Mina do MSN, no meu primeiro DVD do Canecão, ele era bem pequenininho, hoje ele tá um homão, e muita gente vai se surpreender quando vê ele, né? Pronto, massa demais, mas é isso, Jusmal, queria te agradecer, por você ter vindo até aqui, e aceitar gravar essa entrevista com nós, eu acho que tirou a dúvida de diversas pessoas, porque até esse exato momento eu acho que não tinha participado nenhum podcast, entrevista até, mas não com tantas informações, né, velho? Com certeza, tu já vinha me convidando pra vir fazer esse bate-papo, então tem um tempo em M. Tu tá enrolado também, pô, tu é doido. É, não, é que é muita coisa, às vezes você, fica um pouquinho, tá um pouquinho distante da gente, e nosso dia a dia, tanta coisa pra tá resolvendo, tem que preparar um dia da semana pra tá nesse escorre, né? Exatamente. E... sempre chega a hora de tudo, né? É isso aí. A gente espera e vai se preparando que uma hora chega, a hora de bater o... fazer um bate-papo, esclarecer algumas coisas pros seus seguidores aí, pras pessoas que acompanham, esse canal. Eu também sempre tô de olho no seu canal aí. Bom, eu que agradeço, mas é isso aí, rapaziada, essa foi mais uma entrevista aí com o Gil Simado, o Bonde dos Playboys, e gratidão mesmo pra vocês terem assistido até aí. É, Merson, deixa eu deixar aqui pra rapaziada... Deixa um recadinho pra rapaziada aqui, ó, pra sempre tá acompanhando o Bonde dos Playboys aí, nosso canal no YouTube, Bonde dos Playboys, também na sua música, em todas as plataformas digitais, Spotify, Diz, iTunes, Apple Music, em tudo, também no palco MP3, e além de tudo, quero mandar também um grande abraço aqui pra todos os divulgadores, os parceiros divulgadores aí de todo o Brasil que tá sempre postando na sua conta, na sua música, nos seus links aí, que tá divulgando no WhatsApp, em tudo, obrigado, Deus abençoe. Agradecer meu parceiro Ronaldo da Turbinados Telecom, agradecer aqui, mandar um abraço pro meu parceiro David Neto, a todos lá do escritório Atitude Mix Produções, mandar um abraço carinhoso aqui pra rapaziada da Rádio Imprensa FM, nossa amiga Matilde, Juraci Produções, a todos vocês, Edinho Produções, enfim, a todos os parceiros, colaboradores, divulgadores, que sempre tá aí dando essa força pra gente, é isso aí, porque sem a rádio, sem os parceiros, não vai, né, a gente não vai pra lugar nenhum, os divulgadores, galera que bota o som da gente pra tocar no carro, no paredão, tamo junto e misturado, brigadão aí, e vamos sempre acompanhar, sempre atualizado o repertório bom dos Playboys, 2020, 2021, 22, 23, quem sabe, tá nas mãos de Deus aí, muita coisa boa, a gente tá preparando pra nossos fãs e amigos aí curtir com a gente. É isso aí, rapaziada, isso aí foi mais um bate-papo aí com vocês, tamo junto. Bora, vem!